Antes de começar o vídeo pessoal, falando pra vocês que, como nossos jovens estão indo embora tão cedo, esse cantor tinha apenas 30 anos, cai no palco num infarto fulminante. Ele estava se apresentando em Feira de Santana, na Bahia, quando ele sofre esse infarto fulminante. A gravadora dele disse, há situações na vida muito difíceis, nas quais não temos explicação, basta entendermos a vontade de Deus que prevalece. Ele era um esposo presente, um pai super dedicado, quando tudo aconteceu ele estava cantando, vai ser tão lindo. Mas muito jovem, 30 anos, cantando. Será que ele tinha algum problema de cardiopatia no coração, alguma coisa, pra que desse esse infarto fulminante nele, gente? É uma história muito triste. Olha só o vídeo. Beijo. E notem como as pessoas ficaram ali olhando, inacreditável um momento desse. As pessoas veem um homem tão cheio de saúde, um homem aparentemente assim com o vigor da idade e cair de repente assim e falecer, gente, de um problema fulminante no coração. Tá aí, que Deus o tenha com certeza, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.